Aviso, essa é uma versão livre, não baseada na letra original da canção. Que me conduz nas trevas, e eu vou, 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 vou. Pois enquanto o céu nos afastar, do caminho pra nos encontrar, A gente vem iluminar, a estrada que eu devo trilhar. Se a escura é talvez nos separar, brilhe a sua luz pra eu poder te amar, Brilhe a sua luz pra eu te encontrar, brilhe a sua luz mais do que a estrela. Enquanto as estrelas nos observam, brilhe, seja a luz a me guiar. Liberte o seu corpo, todo mundo, seja a luz que me conduz nas trevas. E eu vou, 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 vou. Pois enquanto o céu nos afastar, do caminho pra nos encontrar, Adiante vem iluminar, a estrada que eu devo trilhar. Se a escura é talvez nos separar, brilhe a sua luz pra eu poder te amar, Brilhe a sua luz pra eu te encontrar, brilhe a sua luz mais do que a estrela. Enquanto as estrelas nos observam, brilhe, seja a luz a me guiar. Liberte o seu corpo, todo mundo, seja a luz que me conduz nas trevas. Se a escura é talvez nos separar, brilhe a sua luz pra eu poder te amar, Brilhe a sua luz pra eu te encontrar, brilhe a sua luz mais do que a estrela. E eu vou, 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 vou. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!